Segunda-feira, 6 de março. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera entre perdas e ganhos e começou a testar alta firme no início da tarde. As ações de mineradoras e siderúrgicas pressionam o índice desde o início da sessão, acompanhando a queda de 1,23% do minério de ferro na Bolsa de Singapura. O mercado reage negativamente à notícia de que o governo da China estabeleceu a meta de crescimento da economia do país em torno de 5% para este ano. As petrolíferas também recuam em reação à notícia, uma vez que a meta ficou abaixo do esperado pelos mercados internacionais. As mineradoras europeias também recuam em bloco. Entretanto, um alívio na baixa dos papéis da Petrobras permite a recuperação do Ibovespa. Além disso, as bolsas de Nova Iorque emitem bom humor para os negócios na B3. A Azul é a maior alta do Ibovespa, com mais de 50% de ganho. Investidores digerem o anúncio de um acordo da empresa com a maioria dos arrendadores de aeronaves, que representam mais de 90% do passivo de arrendamento da companhia. A Azul vinha negociando dívidas acumuladas nos últimos anos. E só em 2023 precisa pagar R$ 3,8 bilhões aos arrendadores de aviões e R$ 700 milhões aos bancos. A Azul também reportou lucro líquido de R$ 231 milhões no quarto trimestre, revertendo o prejuízo de quase R$ 955 milhões do mesmo período em 2021. A Gol também dispara, após comunicar que a demanda total por voos da companhia subiu 17% em fevereiro na comparação anual. A oferta cresceu 13,8% e a taxa de ocupação avançou 2,2 pontos percentuais, para 82,6%. Além disso, a Gol anunciou o fechamento de um financiamento no valor de US$ 1,4 bilhão. A CVC dispara na esteira da valorização das empresas de linhas aéreas, em meio a projeções otimistas para o setor diante das notícias do dia. Fora do Ibovespa, a Eletromídia dispara, diante do anúncio de que o Grupo Globo vai comprar entre 15% e 18% do capital da companhia. A IGB também se valoriza. A dona da Gradiente informou em fato relevante que a instituição responsável pela avaliação da oferta pública para fechamento de capital da companhia deve entregar um novo laudo até 16 de março. O documento deve conter uma mudança no valor de avaliação da empresa e do preço justo das ações. O cancelamento do registro de companhia aberta da IGB foi proposto pela Reg Holding, acionista controladora da empresa. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o portal do Trade News. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!